Olá, eu sou o Gonçalo e este aqui é o Escola de Curiosos. Consegues imaginar um local na internet onde podes encontrar tudo sobre mistérios, segredos, curiosidades, teorias e outros assuntos do género? E agora imagina que a tudo isso acrescentas ainda um pouco de entretenimento, talvez humor? Se tal como eu também adores saber sempre tudo o que te mais caricato, mas é engraçado se passa à tua volta, se também és um aficionado por teorias da conspiração, ainda que elas sejam mirabolantes, ou simplesmente queres passar um bom bocado, divertir um pouco e ainda aprender alguma coisa para contar aos teus amigos, então o Escola de Curiosos é o local ideal para ti. Todas as semanas um novo assunto é abordado e em cada vídeo novo com certeza vais aprender alguma coisa que não sabias ou ficar espantado com revelações de fenómenos que nem sequer sabias tinham explicação ou que achavas que a explicação era diferente da verdadeira. Então se isto te despertou curiosidade é só subscreveres o canal aqui embaixo ou aqui de lado e todas as quartas-feiras às 14h30 cais-te-espero para mais um vídeo inédito. Se preferires podes sempre ativar o sininho das notificações para nunca perderes nada de novo do que se passa aqui no canal e como eu não vim só aqui para fazer promessas podes começar por comprovar isto mesmo clicando no vídeo aqui do lado. Até já e tchau!